A Polícia Civil aqui do município de Brasileia prendeu um jovem de 19 anos de idade na rua Olegário França no município de Brasileia vendendo droga em plena luz do dia. O rapaz estava na condicional e foi preso, levado para a delegacia aqui do município de Brasileia. A droga apreendida foi adquirida na cidade de Cobija. Wanderson de Souza Oliveira estava preso respondendo por tentativa de homicídio e outros delitos aqui na delegacia do município. Ele está preso aqui na delegacia de Brasileia e será encaminhado para o presídio da capital nesta segunda-feira. Vale ressaltar que o trabalho foi da Polícia Civil aqui do município de Brasileia com apoio do giro da Polícia Militar. Todo entorpecente apreendido foi trazido aqui para a delegacia do município de Brasileia e já está em poder da Polícia Civil. Um outro trabalho da Polícia Civil, agora dessa vez do município de Chapuri, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, prendeu aí um professor do município de Assis, Brasil, o professor Raimundo Ferreira da Silva, de 54 anos de idade. Ele foi preso na BR-37 no entroncamento de Chapuri com drogas. Essa não é a primeira vez que o professor de Chapuri é preso com entorpecente. Ele foi preso pela Polícia Civil e também pela Polícia Rodoviária Federal e será encaminhado nesta segunda-feira para o presídio Francisco de Oliveira Conde, onde vai ficar à disposição da Justiça. Da delegacia do município de Brasileia ao Miandrade para o Balanço Geral.